Música Bate, 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 quero ver você bater Ei, que meu mestre vai jogar Oi, saque, maculele Quero ver você me enfrentar Eu quero ver você bater Eu quero ver você jogar Eu quero ver caba valente Oi, você vem me enfrentar Oi, bate aí que eu quero ver Oi, tumbala que tumbaca Ei, jogar aí que eu quero aprender Ei, é bonito de jogar